o seu tá ligado tá ligado aqui tá solto a minha tá sem hora tá demorou tá eu vou combinar com ela é e eu fiz a gambiarra aqui ó eu comprei o suporte só falta o adesivo tá ficando? tá, tá, eu vejo ele ficou da hora hein esse novo escape aí, quer dizer que é exclusivo Matalula, eu vi o vídeo em, exclusivo Matalula Matalula O que é isso? Ah, similumato, Lula! Não sei nem para onde ele está me levando. Vamos para o aparecimento. Dia 20 agora? É domingo? É. Mano, ó. Eu quero ir. Vamos embora, leva a sua mulher. Vai que horas? Vamos sair cedo. É porque tem que ir cedo para voltar cedo, né mano? Mas quer voltar, mas duas horas está de volta. Aí sim. Mas duas horas está de volta. Aí sim. E aí, eu não vou falar! é nós sabadão quando você falar em casa aí eu te confirmo onde é que vocês vão se encontrar pra ir lá perto da casa do ano na leste né salim para maluco tá vou fazer é que eu tenho um cartão aí tem que colar o cartão ela acho que eu tenho você tem é nós bora E aí A pipaca, hein? Essa é a V125, é fracinha Está andando com a Galeste, muda o extrato? Muda! Sai fogo, Caio! Relógio do transporte! A Ipiranga é aqui, né? É, eu vou entrar na outra lá A Ipiranga é aqui, né? Não, mas... Aqui dá pra meter? Ah, não, né? Não, só pra ele dar de volta Aqui direto Qual que é essa aqui? Mas aqui é Barão de Limeira Barão de Limeira Nossa, vai ali, ó Ah, mas eu indo direto aqui e saí Lá na frente, lá na... Eu vou pegar a Consolação Subir, vou pra casa Ah, tá Então vai por aqui, ó Sobe aqui, ó Entra nessa primeira, sobe Acompanha o Largo Certo, tá ali na... Entendeu? Vai em frente, você vai em frente Sobe lá na... Passa na República É, isso, isso É, só em frente Beleza Nois Abração, Motalula Abraço a todos, valeu Valeu Abraço